Olá, bom dia! Anvisa aprova venda de medicamento para a Covid-19. Gabarito oficial do Enem sai amanhã. Prazo para pedir reaplicação das provas vai até sexta. Censo 2022. IBGE está autorizado a contratar temporários sem processo seletivo para agilizar coleta de dados. Terça-feira, 22 de novembro, o Brasil em Dia já está no ar. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. A Anvisa aprovou a venda em farmácias do medicamento Paxlovid, que é usado para tratamento da Covid-19. O remédio só pode ser vendido com receita. Vamos falar com o Glauco de Queiroz? Ele traz ao vivo pra gente os detalhes. Bom dia, Glauco! Olá, Renata! Bom dia pra você e bom dia a todos. É isso mesmo. A diretoria da Anvisa aprovou por unanimidade a venda do Paxlovid em farmácias e hospitais particulares com rotulagem e também com a bula em português e espanhol. Também foi aprovada a ampliação da validade do medicamento de 12 para 18 meses. A medida levou em consideração a liberação da venda desse medicamento pela iniciativa privada em outros países como Estados Unidos e Canadá. Bem como o aumento de casos de Covid no país, já que a liberação desse medicamento deve facilitar o acesso ao tratamento contra a Covid. Como você disse, Renato, o medicamento só pode ser vendido com prescrição médica e também com orientação adequada ao paciente sobre o uso correto. Deve ser tomado dentro de cinco dias, após o início dos sintomas, em adultos que não precisam de oxigênio e que tenham a indicação risco aumentado de progressão da doença. Lembrando que o Paxlovid teve o seu uso emergencial aprovado aqui no país no dia 30 de março deste ano. A Anvisa alerta, no entanto, que a vacinação continua sendo a melhor estratégia para a prevenção contra a Covid-19. E uma outra informação, a agência também aprovou o remédio reindesivir para o tratamento pediátrico contra a Covid-19. O medicamento pode ser usado por bebês a partir dos 28 dias e 3 quilos e que estejam com pneumonia e precisem de oxigênio suplementar. O reindesivir é o antiviral injetável de uso hospitalar. Renato. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, o gabarito oficial do Enem vai ser divulgado nesta quarta-feira, 23 de novembro. Já o resultado final do exame sai em 13 de fevereiro do ano que vem. Dos quase 3,5 milhões de estudantes que se inscreveram para esta edição do Enem, 26,7% não compareceram para fazer as provas do primeiro dia. A abstenção no segundo dia foi de 32,4%. Segundo o ministro da Educação, as taxas são as mesmas de antes da pandemia de Covid-19. As taxas de abstenção desse exame foram dentro da normalidade histórica. Nós sabemos que durante a pandemia nós tivemos uma taxa de abstenção um pouco maior devido à situação, mas que já voltou, como nós dizíamos, que já iam retornar para os dados históricos, foi o que aconteceu nesse exame. O tema da redação já destaquei aqui, foi um tema bastante contemporâneo, que foi bastante elogiado também pelos estudantes e por muitos professores. Participantes que não puderam fazer o Enem por problemas logísticos, como, por exemplo, falta de energia no local de prova ou porque estavam com alguma doença infectocontagiosa, como a Covid-19, têm até sexta-feira, dia 25, para pedir a reaplicação do exame. No dia 23 de novembro, será divulgado o gabarito oficial. Nos dias 10 e 11 de janeiro, vão ser reaplicadas as provas. É também nestas datas que os privados de liberdade vão fazer o exame. O resultado final do Enem 2022 será publicado no dia 13 de fevereiro. O Enem é considerado a principal porta de entrada para o ensino superior. Com a nota da prova, os estudantes podem participar de programas como o SISU, que oferece vagas em instituições públicas de todo o país, e também do ProUni, que dá bolsas nas universidades particulares. O resultado do exame também pode ser usado para conseguir financiamento estudantil por meio do FIES. O IBGE está autorizado a contratar pessoal sem processo seletivo para trabalhar no Censo 2022. O contrato é apenas para vagas temporárias e tem o objetivo de acelerar e garantir a coleta dos dados ainda este ano. Para isso, o presidente Jair Bolsonaro editou uma medida provisória para a contratação de recenseadores temporários. Estão incluídos aposentados pelos regimes da Previdência Social. Segundo o governo federal, a medida foi necessária por conta das baixas taxas de desemprego em alguns estados, que dificultaram o recrutamento de temporários. Até o momento, mais de 77 milhões de domicílios foram visitados e mais de 156 milhões de pessoas recenseadas, segundo o IBGE. Subiu para 252 o número de mortos no terremoto ocorrido ontem na Indonésia. O epicentro do tremor, com 5,6 de magnitude, foi na província de Java, ocidental, maior ilha do país. Segundo as autoridades locais, a maior parte das vítimas eram estudantes que estavam nas escolas no momento do terremoto. O governo brasileiro enviou condolências aos familiares das vítimas e manifestou solidariedade ao povo e ao governo da Indonésia. Segundo a Embaixada do Brasil, em Jakarta, capital do país, até o momento, não há registro de brasileiros entre as vítimas. O Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais lançou uma ferramenta virtual que vai permitir prever inundações no país com 15 dias de antecedência. O equipamento é fruto de um acordo entre o governo federal e a iniciativa privada do Brasil e do exterior. Com o uso de satélites, radares e observadores locais, a ferramenta Hydroville poderá prever inundações em todas as bacias hidrográficas do país, com até 15 dias de antecedência. Os cálculos feitos pelo programa vão levar em conta a vazão e o aumento do nível dos rios. Os dados gerados serão compartilhados com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, Semadem, que enviará as informações para a Defesa Civil. Entre 1 de janeiro de 2018 e 8 de novembro de 2022, foram emitidos 6.832 alertas de inundações, alagamentos ou enxurradas em 1.038 municípios brasileiros. Com a ferramenta Hydroville poderão ser tomadas medidas para diminuir os impactos de inundações, como a remoção de pessoas de áreas de risco. A ferramenta também pode apoiar políticas públicas em áreas como habitação, comunicação, abastecimento de água e energia elétrica. O governo vai poder se preparar melhor para fazer um plano de contingência e preparar melhor para esse tipo de evento e a população ser menos atingida, ou seja, sofrer menos com esse tipo de evento. O evento a gente não pode evitar. A inundação a gente não tem como controlar, mas tem como evitar que pessoas percam os seus bens materiais, que elas sejam retiradas das suas casas a tempo, para não evitar esse tipo de perdas. O Ministério da Economia lançou uma plataforma que permite que órgãos da administração pública comprem soluções tecnológicas inovadoras e que ainda não estão disponíveis comercialmente. Só neste ano, 8 mil novas empresas que podem fornecer este tipo de tecnologia entraram no mercado nacional. Órgãos públicos que buscam resolver problemas com soluções tecnológicas ganharam uma novidade. É a plataforma Compras Públicas para Inovação, desenvolvida pelo Ministério da Economia, em parceria com a Agência Pública de Desenvolvimento Industrial, o Instituto Telus e o Tribunal de Contas da União. A plataforma conta com uma extensa biblioteca de artigos, normas e documentos para orientar gestores públicos a comprarem com maior eficiência e com foco na inovação. Dentre as propostas da CEPIM, está promover o desenvolvimento tecnológico do Brasil para resolver problemas concretos no serviço ao cidadão. A própria plataforma é um exemplo de como constrói inovação. Não é a ideia de passar uma receita de bolo para o gestor público, mas construir ali um caminho que ele sinta mais confiança e que ele possa, então, nesse processo, tomar as decisões corretas e, com isso, qualificar ainda mais a compra pública de inovação. Só em 2022, o mercado de empresas que ofertam inovações tecnológicas, as chamadas startups, movimentou mais de R$ 60 bilhões no país. Segundo o Ministério da Economia, o Brasil é o segundo país no mundo em serviços públicos e digitais e o terceiro em competitividade no setor. Nós estamos falando, assim, de R$ 6 a R$ 8 bilhões que podem ser direcionados a esse segmento. Para marcar o Dia Nacional do Conselheiro Tutelar, comemorado em 18 de novembro, o governo federal lançou medidas voltadas aos direitos das crianças e adolescentes. Entre as ações, a entrega de 400 veículos que vão ser usados pelos conselhos tutelares de todo o país. Os conselhos tutelares foram criados em 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. Eles agem sempre que os direitos de crianças e adolescentes são ameaçados ou violados, seja pela sociedade, pelo Estado, pelos pais ou responsáveis, ou em razão de sua própria conduta. Ao todo, no país, são mais de 6 mil conselhos tutelares, com cerca de 30 mil e 500 conselheiros trabalhando para garantir os direitos das crianças e dos adolescentes e a promoção de políticas públicas para eles. Os conselhos tutelares integram o Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, do Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, que é quem determina as diretrizes gerais para a atuação. Nós precisamos entender que esse conselheiro tutelar, ele precisa de uma estrutura, um prédio, uma estrutura física. Para isso, a gente chama a atenção aqui dos gestores dos municípios, que têm um papel importantíssimo em estar ali permitindo e dando condição para que esse conselheiro tutelar possa atuar. Entre as medidas para a valorização dos conselheiros e dos conselhos, o governo federal assegurou que até dezembro vão ser entregues 400 veículos para apoiar as ações. O Ministério oferece ainda 200 vagas para especialização socioeducativa. E a Universidade de Brasília oferece 30 vagas para mestrado sobre direitos das crianças e adolescentes. Hoje nós temos um ranking nacional, onde cada conselho sabe a sua posição e sabe que será beneficiado conforme a hierarquia ali do ranking. As agências do INSS terão horário especial nos dias em que a seleção brasileira estiver em campo na Copa do Mundo. Quando o jogo for às 13 horas, o atendimento será até às 11 horas da manhã. Nas partidas marcadas para as 16 horas, o atendimento do INSS será até às 2 da tarde. E não haverá expediente quando os jogos começarem ao meio-dia. O site Meu INSS continua disponível tanto na internet quanto no aplicativo de celular. A Força Nacional de Segurança Pública vai completar 18 anos no próximo dia 29 de novembro, mas as comemorações já começaram. Ontem, as primeiras condecorações foram entregues àqueles que prestaram relevantes serviços à Força Nacional. Profissionais que serviram por pelo menos dois anos também foram agraciados. Criada em 2004, a Força Nacional é vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública e atua para garantir ou reestabelecer a ordem quando solicitada por governos estaduais, além de compor equipes no combate ao desmatamento ilegal na região amazônica. A Força Nacional sempre está presente nas grandes dificuldades, nos momentos, nos grandes eventos, nos grandes problemas nacionais hoje. Hoje, o governo federal tem como apoiar os estados, apoiar as unidades da federação com a Força Nacional. É uma oportunidade para policiais estaduais terem novas experiências, conviverem com novas pessoas, trocarem experiências e trabalharem juntos na linha de frente nesse nosso Brasil, nesse nosso tão grande Brasil. A gente fica por aqui. Uma ótima terça-feira para você e até amanhã. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto